Olá pessoal, olha o que eu estou trazendo para vocês hoje, vamos fazer uma arte em cima de outra arte eu sei que essa garrafa é maravilhosa, mas vamos deixar ela muito mais vamos trabalhar hoje com essa tinta cron, gente, é um prato lindo, de um brilho extremo, tá? e vamos trabalhar então com alguns, esses circulos de madeira vamos trabalhar com cola quente e também um fio, fio que achei aqui em casa não serve mais, então eu vou reciclar, tá? vai ficar um trabalho bem bacana, mas é simples demais de fazer, é rápido tudo seca tão rápido que vocês nem imaginam principalmente se você já tiver um trabalho pronto com uma minha garrafa aí fica mais fácil ainda então eu começo a colar, gente, usando a cola quente, desse jeito assim olha como vai ficar beleza? ficou assim, agora eu pego o fio, gente, enrolo a pontinha e vou introduzir até o final desse alongamento da garrafa, tá? e logo adiante eu vou explicar para vocês, para quem tem dúvidas, dúvidas como fazer essa garrafa então eu coloquei um pouco de cola aí por dentro, tá? desse alongamento, para deixar bem firme e é só a gente virar esse fio, ó e vamos dar algumas voltas eu deixei um pouco afastada da garrafa na parte de cima para ter um design melhor e olha como eu faço quando chega de junto do círculo, eu coloco a cola quente dessa forma não vai escorregar nada vai ficar tudo ok e você continua trabalhando desse jeitinho enquanto você observa como eu faço eu agora vou dar uma dica para você, meu amigo, minha amiga que ainda não sabe como se faz uma garrafa com alongamento essa garrafa foi muito simples no caso, ela foi uma garrafa de suco de uva ela está toda limpinha, toda bonitinha, tá gente? aí o que eu faço? peguei um cano de papel alumínio pode ser qualquer um se for de papel, é fácil porque aí você pode cortar eu fiz um corte em diagonal para ter um design melhor e aí em vez de passar primer eu colei papel mas antes, né? eu fiz a colagem desse papel desse rolo de papel alumínio com fita crepe cola quente e aí comecei a colar papel pode ser com cola branca ou com cola caseira eu dei duas camadas apenas e deixei secar ficou toda forradinha tá? e aí eu fiz todo aquele trabalho com tinta preta e depois passei o prata e ficou com esse envelhecimento por isso que essa garrafa ficou assim com essa cor, tá? muito bonita por sinal só que eu quero deixar ela melhor ainda por isso eu vou estar utilizando essa tinta cromo lembrando, gente para o brilho ficar extremo é sempre bom a peça estar escura, tá? então no caso aí tem prata e preto misturado mas se você deixar a garrafa toda preta melhor ainda e olha como ficou aí eu cortei, tá? chegou no final eu cortei esse fio e aí é claro é evidente, né? quando eu fiz isso acabou soltando a parte que estava colada aí eu vou fazer tudo outra vez não tem problema a gente faz tudo outra vez tá colocando a cola isso pode acontecer em casa então você já sabe o que fazer isso aí é só um detalhe aí você cola quando chegar no meio da garrafa na parte de trás você capricha na cola e agora você vai levantar essa pontinha, tá? observe o que eu vou fazer agora vocês estão vendo? agora eu vou colocar por baixo desse fio, ó que tá logo em cima e vou ter ajuda é claro, né gente? da cola quente agora o que é que eu vou fazer quando a gente foi trabalhando o fio eu passei a cola apenas apenas nos círculos de madeira correto? agora, gente eu vou estar passando a cola em todas as partes do fio que ainda não recebeu cola porque tá meio que solto, né? então a gente passa a cola deixa tudo bem coladinho e olha como ficou muito simples gente, eu amei, tá? tá muito lindo o nosso trabalho agora como tá tudo escuro o fio é escuro a garrafa já está toda trabalhada eu não vou precisar pintar com nada mas se vocês tivessem com a garrafa normal é só pintar com tinta preta por isso que eu mostrei essa bisnaga, tá? se quiser fazer a tinta casinha agora vamos pintar e ficou assim eu fui lá fora a gente pintei né? porque não tinha como filmar é complicado fui lá fora né? pintei com spray muito simples a gente chacoalha bastante pra evitar escorrer a tinta dá uma distância você começa a pintar e ficou assim eu amei esse trabalho gente ficou muito lindo espero que vocês tenham curtido tá? fiquem todos com Deus e até a nossa próxima arte tchau, tchau e aí e aí Amém.